A partir de agora a putaria vai começar, hein? É, te ajuntou o trio da putaria. Pet Bob e o Alvando Mandela. Bapá, pô, 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 pô. Ai ai ai, DJ GFDC, pô. Juntamente com o Pet Bob e piranha. Passa a respeitar eu filho da puta, 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 puta. DJ GFDC, da caixa pro mundo, porra. Esse é o GFDC Solta a batida, partida Fudeu já era Fudeu já era Botou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Botou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Solta a batida, partida Fudeu já era Botou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Partou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Partou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Baila da caixa, eu quero comer as pererecas Baila da caixa, ela me chama Vai ter puta piranha, puta Piranha putona Vai ser puta piranha, puta, piranha, putona Vai ser puta, 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 puta piranha Piraia, puta, puta, piranha, putona Penida, caixa, me chama Vai ser puta piranha, puta piranha, putona Vai começar a putaria, GFDC que tá tocando No baile de favela, geral tá embrazando Vai passando, roçando, sarrando, vai Vai passando, roçando, sarrando Vem que vem Vai passando, vai passando, roçando, sarrando, sarrando GFDC que tá tocando Vai passando, vai passando, roçando, sarrando, sarrando GFDC que tá tocando Esse é o Afan do Mandela, porra Fala, mídia das mídias Mas vena do baile foi que o menor manda assim Mas vena do baile foi que o menor manda assim Vai descer, vai descer, vai des... Vai descer no xeré, só não deixa o copo cair Vai descer no bocetão Vai descer no bocetão Ai caralho, essa menina é gostosa, hoje ela tá perigosa Chacoalhando a garrafinha, balançando a chota Ai caralho, essa menina é gostosa, hoje ela tá perigosa Chacoalhando a garrafinha, balançando a chota GFDC da Caixa Promoto, porra Esse é o GFDC, um alfa do Mandela GFDC da Caixa Promoto, porra 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 GFDC da Caixa Promoto, porra